Muito bom dia a todos. Declaro oficialmente inaugurado o Centro Cultural da Malveira. A Câmara Municipal disponibiliza a partir de hoje, neste novo espaço, ou neste espaço renovado, neste icónico edifício designado Casa da Família Canas, um novo complexo cultural que disponibiliza em primeiro lugar aos malveirenses, mas a todos aqueles que se queiram dirigir a este espaço. Bem-vindos a esta Casa da Cultura, a este Centro Cultural da Malveira, a este espaço da cultura na Malveira. Desfrutem deste espaço, mais este investimento municipal, que é a primeira pedra de uma requalificação maior da zona do Largo da Feira da Malveira. É uma honra estar nesta inauguração de um sonho já antigo de todos os malveirenses. Vamos ter aqui um edifício com biblioteca, com sala de exposições, onde todos os malveirenses, desde as crianças aos jovens e aos mais idosos, poderão aqui usufruir deste espaço. Convido-vos a fazer uma visita, uma visita guiada, que começará pela apresentação do projeto de requalificação pelo seu autor, a falo do arquiteto Homero Ferreira. Seguir-se-á uma visita guiada ao Museu Popular Beatriz Costa, feita pela doutora Maria Manuel Brinjel, que também vos apresentará a sala Amândio V. Por último, esta visita terminará com a apresentação da Biblioteca Municipal da Malveira, que vamos dar o nome do professor Gustavo Caetano pela doutora Maria Amélia Caetano. Sejam muito bem-vindos e desfrutem deste magnífico espaço cultural. Do processo de requalificação do Largo da Feira, é parte integrante a Casa Canas. A Casa Canas foi residência da família Vicente Canas, que era um comerciante notável da Malveira, tendo nascido no ano de 1804. Considerando as suas características e localização, foi entendido ser o ponto de partida e polo gerador do processo da intervenção, atribuindo a este Largo uma nova centralidade para todos. O programa-base elaborado pelo Executivo Municipal define para este edifício funções que respondessem aos anseios da população, perpetuando e simultaneamente a memória de notáveis da terra. E após pesquisas, foi proposto para estudo de reposição de alguns aspectos morfológicos da construção inicial, edificada há cerca de 170 anos. Foi respeitado o essencial da imagem, bem como materiais, cores, implicando recorrer a processos construtivos morosos e complexos, tais como a utilização de elementos estruturais em aço e madeira, para o qual contámos com a colaboração técnica e de engenharia, coordenada pelo mafrense António Carvalho. A estrutura interna do edifício foi totalmente redesenhada e tem agora a seguinte constituição. No piso-terro, a sala professor Gustavo Caetano e sala Amandio V se dão lugar à biblioteca e sala polivalente para eventos culturais complementares. No primeiro piso, e dispondo de dois espaços autónomos, organiza-se o Museu Popular Beatriz Costa. No mesmo piso, temos ainda um terraço esplanado com potencialidades extraordinárias para receber ao ar livre eventos culturais e lazer. No sótão, encontram-se dois espaços acolhedores com capacidade de uso a definir, dos quais duas janelas de telhado oferecem vista panorâmica sobre o Largo. Para os arranjos exteriores, tivemos como preocupação base manter a memória do muro, que tinha uma imagem fortíssima no Largo da Feira, e que depois será integrado no aspecto global da intervenção a fazer-se, e vamos converter todo este espaço num lugar de cultura, de lazer e de turismo. E sejam bem-vindos ao Museu Popular Beatriz Costa. É um espaço dedicado à memória de Beatriz Costa, que foi uma das grandes figuras das artes performativas, seja em palco, seja em tela, do teatro, do cinema português. Se não mesmo a maior artista que nós tivemos nessa área. A sua personalidade muito vincada, a sua vontade férrea, o modo como ela sempre combateu e fez face às adversidades, a sua entrada em diversos teatros de revista, e alguns dos maiores filmes portugueses fizeram dela, de facto, uma das atrizes mais amadas do público português, e ainda hoje, passados, polvidos muitos anos, muitas décadas, várias gerações, todos ainda se lembram de quem foi Beatriz Costa. Muito interessante também é que Beatriz Costa foi nascida aqui no Conselho de Mafra, ela nasceu na pequenina localidade da Charneca, na altura era a Charneca do Mulherado, e efetivamente, não obstante ela ter atingido o estrelato, Beatriz Costa nunca renegou as suas origens, antes pelo contrário, ela sempre fez questão de valorizar e de divulgar as suas origens ancoradas aqui na região Saloia. E efetivamente, em 1934, a Malveira já tinha pela mão de Beatriz Costa um cine-teatro, à qual a atriz fez o desvolar da lápide. Nos anos 50, por exemplo, ela contribuiu pessoalmente para a construção da escola primária da Charneca, uma vez que ela era preocupação que as crianças da sua terra soubessem e aprendessem a ler e a escrever. Durante cinco anos consecutivos, ela veio à Mafra presidir à volta à Mafra em bicicleta, chamada As Cinco Voltas à Mafra. Participou em muitos, diversos cortejos dos bombeiros, cortejos de oferendas dos bombeiros voluntários de Mafra, dos quais ela também era madrinha. Foi madrinha do rancho folclórico São Miguel do Mulherado e, ao longo da sua vida, fez sempre inúmeras visitas a diversos locais aqui no Conselho de Mafra. Foi bastante amiga e admiradora da obra do mestre José Franco e visitava com alguma regularidade a sua aldeia, a aldeia-museu. E, efetivamente, nós poderíamos até ver algumas peças de figurado do mestre Franco oferecidas à atriz. Mas ela também, ao longo da sua vida, foi uma viajante incansável. Ela fez várias voltas ao mundo, como ela assim diz. Foi escritora, escreveu as suas memórias, participou em inúmeros concursos e programas televisivos. Portanto, ela, no fundo, também foi uma figura muitíssimo versátil. O Museu Popular Beatriz Costa surgiu ainda em vida da atriz e surgiu precisamente por vontade dela. Nessa fase, Beatriz Costa residia no Hotel Tivoli, num quarto de hotel, onde o seu espaço era exíguo e onde ela reunia todos os seus objetos pessoais, reunia as coleções de bonecas, as coleções de burrinhos. Tinha também uma quantidade bastante considerável de espólio documental e tinha algumas recordações do seu tempo de artista, também das suas viagens que ela descreveu pelo mundo. A uma dada altura, pelo convívio, no seguimento do convívio que ela teve com um grupo de jovens da Malveira, ela veio a ter a ideia de constituir um museu com esses objetos. E então, nesse caso, ela falou com o seu secretário, na altura era o Luís Ferreira, e foi então decidido constituir o Museu Popular Beatriz Costa. Por vontade de Beatriz Costa, esse espólio foi doado à população da Malveira e o espólio foi constituído, o museu foi constituído em 1993. Esse museu também teve a estreita colaboração da Junta de Freguesia da Malveira e ficou, na altura, sediado no antigo edifício da Junta de Freguesia da Malveira. Depois, em 2004, o espólio transitou para a Câmara Municipal, no sentido em que a Câmara que faz a gestão do espólio foi feito todo um trabalho de inventário, de levantamento das peças, de conservação preventiva. O espólio documental, presentemente, está no arquivo municipal, no arquivo histórico, por razões de conservação preventiva. No entanto, esse espólio documental pode ser visto, seja em todas as imagens que nós utilizamos nos suportes positivos e também num pequeno vídeo que passa com imagens desse espólio. Portanto, é possível ver tudo aquilo que constituiu o espólio da atriz. No fundo, este gesto de Beatriz Costa ao doar os seus objetos que lhe eram tão queridos, objetos que reuniu ao longo da sua vida, ao doar à Malveira, efetivamente, o amor que ela teve pelos seus conterrâneos e as suas raízes, que estão fortemente ancoradas nesta região. Estamos aqui à entrada da sala polivalente do edifício, que é uma sala que recebeu o nome de Amandio Quinto. Amandio Quinto foi, para os Malveirenses, é uma figura conhecida, uma figura pública, que se notabilizou precisamente por toda a sua intervenção em termos da história e da cultura da Malveira. O Amandio Quinto foi uma figura também muito, muito versátil. Ele foi jornalista ao longo da sua vida, colaborou tanto em jornais nacionais como jornais locais, mas também se notabilizou aqui na Malveira pela sua intervenção enquanto ator e enquanto escritor de peças para teatro amador. Investigou muito sobre temas de história e cultura local, temas etnográficos, temas de fundo local e escreveu vários livros sobre figuras da vila da Malveira, sobre as profissões, sobre alguns hábitos, sobre a feira da Malveira. Portanto, os seus escritos são bastante abrangentes. Ele também participou na criação e desempenhou alguns cargos em órgãos sociais de instituições locais. Bem-vindos à Biblioteca Municipal da Malveira. Começo pelo balcão principal da biblioteca, que é o local estratégico de requisição dos serviços prestados. Começamos pelo empréstimo domiciliário. Quem pretender usufruir desse serviço, dirige-se ao balcão, tem que proceder à sua inscrição como leitor. Os dados pessoais são registados numa base de leitores, num programa de gestão bibliotecnómica, e de imediato é atribuído um número de leitor. Embora o cartão leitor seja emitido posteriormente, a pessoa fica de imediato habilitada a requisitar os livros existentes para empréstimo domiciliar. O leitor fica habilitado não só a requisitar livros da Biblioteca da Malveira, mas também de todo o conjunto que constitui a rede. Esta ligação informática possibilitou a disponibilização de um catálogo coletivo que abrange todos os acervos das bibliotecas da rede e que poderá ser consultada à distância, ela é acessível no site da Câmara. As obras pretendidas poderão ser reservadas através de mail ou pelo telefone e também quando a pessoa se desloca à biblioteca poderá já trazer a lista dos livros que precisa e isso facilitará o seu trabalho e também o atendimento. Outro dos serviços importantes é a leitura presencial, em que as pessoas poderão requisitar os livros para levar para as mesas respectivas e fazer os seus estudos, que é complementado por outro serviço neste momento em crescente utilização, que é a rede wireless. As pessoas trazem os seus computadores, podem utilizá-los e, ao mesmo tempo, complementam os seus estudos com os livros existentes na biblioteca. Temos também a possibilidade de utilizar os computadores existentes na biblioteca com ligação à internet. Ao espaço onde está instalada a biblioteca, foi atribuído o nome Sala Gustavo Caetano. Isto numa justa homenagem por parte da Câmara Municipal ao pedagogo e professor que exerceu a sua atividade na Malveira entre 1958 e 1977. Por sua iniciativa, foi criado o externato secundário da Malveira, de que foi diretor durante 18 anos, estabelecimento esse que proporcionou aos alunos, quer da Malveira, quer de todo o Conselho, não terem necessidade de se deslocar para fora para continuar os seus estudos. No dizer da filha de Gustavo Caetano, a doutora Maria Emília Caetano Homem da Costa, o pai foi um professor com pé grande. Tudo isto é confirmado e partilhado pelas pessoas que viveram com ele e que o conheceram. Com todos estes ingredientes, só posso desejar que sejam todos muito bem-vindos a este espaço cultural.